Olá, amigos investidores, tudo bem com vocês? Eu espero que você esteja muito bem, seja muito bem-vindo ao programa novo. Meu nome é Luciano Souza, sou analista de investimentos e professor particular. Vamos lá então para o nosso fechamento diário. O dia depois de amanhã, né? Antes de ontem estávamos falando sobre a alteração da taxa de juros prevista para ontem. E hoje, bom, estamos aqui colhendo os frutos disso. Caiu a taxa de juros em 0,50. Eu acho que foi bastante, tá? Como eu expliquei no vídeo de ontem e vinha falando há outros dias. O saudável seria manutenção, porque os Estados Unidos oficialmente ainda não parou de subir juros. Logo, não tem fuga de dinheiro, basta ver o dólar subindo, o tanto que subiu hoje, né? A gente já chega nele. Era esperado 0,25, dado que teve o lance ali da Petrobras segurando defasagem no preço do petróleo, coisa e tal. E tem também anel, né? Vale lembrar aí que a bandeira, por exemplo, aqui no meu estado já era para estar em bandeira vermelha e está em bandeira verde. Isso, consequentemente, segura o preço das coisas, né? Agora 0,50, contratado mais 0,50. E falando de mais 0,50 nas próximas, ou seja, termos aí 3 de 0,50, cara, foi surpreendente. Aí fica a dúvida, né? Banco Central, a entrada do Galilpo e do Amorim causaram uma discrepância tão grande. Mesmo o Campus Neto votando para o desempate, né? Estava empatado 4x4 e o Campus Neto foi o voto de desempate para a redução da taxa de juros, ou seja, não foi unânime. Foi bem movimentado o negócio, tá? Bem movimentado mesmo. O mercado abre em gap de alta, sobe um bocado na hora que chega os gringos e, cara, depois virou tudo. E o negócio, dali para frente, foi só para trás, né? E, inclusive, eu orientei no meu grupo fechado a zeragem de várias posições. Várias. Pô, Luciano, mas por quê? Cautela e canja de galinha não faz mal para ninguém. Nós vamos olhar aqui o que os gráficos nos dizem, beleza? EWZ cai 2%. Fecha aquele gap para abaixo da Miranda LTA, beleza? SP500 cai 0,20 para abaixo da Miranda o topo anterior. EWZ, o DX está mirando o alvo de 102,92 ali. O petróleo sobe 2,23. Que paulada. Correção ontem, hoje já volta tudo. Para cima vencer nesse topo anterior tem potencial para buscar 89,88. Claro que vai ter uma briga aqui nesse topo de 87, beleza? O ouro de lado para baixo cumpriu o alvo, tá? Cumpriu cravado o alvo de 1930, mas abaixo de 1916 está chamando. Minério de ferro sobe 1%. Está tentando uma reação ali, né? Depois de ter caído no pregão regular 2,30, beleza? Chegou a cair 2,30 ali no pregão regular. Está tentando uma reação. Como eu falei ontem, tem que reagir nessa região. Porque se perder aí, mira 94, 91,50, beleza? O Bitcoin sobe 0,40, está de lado. Perder essa média de 72 aí no diário, mira 28,270, tá bom? Falando agora do nosso mercado, vamos lá. DI. O DI caiu 0,50 em um ajuste claro e evidente à queda da taxa de juros. Para cima está mirando o gap de hoje. Para baixo tem que perder esse fundo anterior para mirar lá na média de 409,50, tá? Ibovespa cai 0,23. Chegou a subir ao longo da sessão até os 122,650. Devolveu na mesma hora e fechou abaixo dessa LTB no 60. E aí aqui eu chamo atenção. Fechou perto da mínima. Para baixo, se perder 119,360, vai fazer pivô de baixo mirando 117,640, 116,40. Então, qual foi a minha atitude lá no grupo fechado? Pessoal, vamos colocar no bolso as posições compradas, tá? E boa. Por quê? Diário falhou de novo o teste de topo. Cara, para que eu vou ficar comprado e esperar um possível stop, sendo que a gente já estava com uma valorização sensacional em vários ativos, sendo que eu posso simplesmente tirar o time de campo, esperar uma melhor situação e aí sim surfar. Você está entendendo? Então, fizemos uma estratégia hoje de zerar algumas posições lá no grupo fechado e acredito que foi muito bom, tá? Muito bom mesmo. Inclusive, para você que não faz parte ainda do grupo fechado, venha fazer parte desse grupo sensacional. Não opere sozinho, né? Tenha alguém que possa te auxiliar, principalmente nas turbulências do mercado. Eu sou analista de investimentos, eu sou professor de investimentos e conte comigo. Uma vez que você está dentro do grupo fechado e é meu aluno, você conta com o meu total suporte, você vai me mandar mensagem, eu posso demorar um cadinho para responder, às vezes tem muita coisa para responder, mas eu não deixo ninguém sem resposta. Beleza? Materiais básicos, sobe 1%. Lembra que eu falei que continua com o pivote alto ativo, né? Esse cara está mirando 5,996, beleza? Small cap, bateu 115,05, largou um sinal de cansaço ali, sinal de tupo, para baixo tem as médias como suporte. O dólar sobe impressionante os 2,24. Lembra da análise lá no diário, da falha do 111, do pivô e tal? Inclusive tem uma aluna lá, Luciana, no grupo fechado, que comprou esse dólar mirando 4,950. Está aí, 4,950 batido. Então depois que falhou o 111, primeiro alvo está resolvido. Para cima, mira 5,000, 5,050. Índice futuro cai 0,36, fechando na mínima, nos 60 minutos. Que paulada que deu, cara, que paulada mesmo. Para baixo esse índice aí, o que eu vou ficar de olho agora? No movimento mais amplo, né? Topo, fundo. Se vier para perder 119,516, vai mirar 119,515, 115,920. Beleza? Blue Chips, nós temos aí a Ambev, caiu 2,79, abriu, chegou a subir para caramba, devolveu tudo. E lembra que eu falei que o ponto a ser vencido era o 15,50? Não venceu, voltou tudo para baixo agora. O lance é perder esses 15,47, 14,35, 14,47, 14,35, beleza? B3, chegou a subir forte, devolveu tudo, para baixo segue na mesa. Tem que perder a média de 20 para mirar na 7,2. Banco do Brasil, parou na LTB na média de 20, para baixo tem o fundo anterior como suporte, mas abaixo a média de 72. Bradesco, de novo não passa 16,80, 60 minutos, para baixo continua mirando 16. Elete 3, cara que paulada, 5,15 de queda, fechou na mínima praticamente. Que pancada! Está ali em cima do topo anterior no gráfico diário, está perdendo, para baixo tem a média de 400 como suporte. Itaúsa, falhou de novo, 9,95, 10 bola, para baixo tem as médias e perdendo mira 9,41. Itaú, bateu na parte alta do canal no gráfico diário, voltou tudo e para baixo mira lá na média de 72 e na parte baixa do canal. JBS, largou um dogezinho ali, é um sinal de cansaço, é, continua mirando 20,50, sim, e boa. Petrobras, sobe 1,28, ficou de lado o dia todo, nada para fazer aí, tá? Absolutamente nada para fazer. Petro, Suzano, opa, o que eu apaguei aqui? O BVB3 Brasil, Bradesco, Itaú, JBS, Petro, Vale, Suzano, tá certo, tá? Então, Suzano, sobe 3,65, está rompendo o topo anterior e agora o que nós fazemos aqui? Traçamos, fundo, topo, né? Por quê? Porque subiu reto. Então, fechou acima do 111,49,45, para cima está mirando 52,21. Vale 3, abriu em gap de baixa, chegou a subir um pouco, rompeu a LTB no 60. Continua com o pivô de baixa mirando 65, 63, 64, 40 no 60? Sim, para cima só se vencer as médias como resistência. VEG sobe 1%, normal, depois de ter batido no alvo de 39,5, tá? Por enquanto, movimento bem técnico, para baixo continua mirando a região do 30,80, 37,80, fechou? Falando agora dos pedidos do pessoal lá no grupo, Rafael pediu BOVA11, falha de topo de novo, para baixo tem que perder a média de 20 para mirar 113, simples assim. Usem 5, segue mirando 7 reais. Sim, H3, cumpriu o combinado, testando topo e está falhando aqui no teste de topo, né? Como é que você pode traçar isso daqui? Traça fundo, traça topo, olha lá, falha clássica de topo isso aqui. Eu, se tivesse comprado, stop na mínima de hoje, beleza? Fleury. Fleury, ativo de lado no diário, para cima tem que vencer 16,70, para baixo média de 7,2, 200 como suporte. Totalmente de lado, não tem nada aí para fazer. Fez a 4, falhou no 111, para cima está mirando 52,78 e está indo, ativo fechou na máxima hoje inclusive, tá? O Alexandre pediu Marfrig, ativo fechou acima do canal, de baixa, né? Para cima está mirando o topinho anterior na dezessando 7,79, é 7,80 ali. E para cima tem fluxo, chamando lá no 8 reais na parte alta do canal e na média de 200, beleza? A Maria pediu Gafisa. Maria, fica tranquila, pode pedir quantas vezes quiser. O ativo abriu, chegou a subir forte, testou a máxima de ontem, voltou tudo, fechou o primeiro gap no 60, para baixo está mirando a região do 5,70. Força vendedora bateu, bateu forte. No diário de novo bateu na 7,2 e voltou, tá? Valide 3, ativo no diário, segue muito forte, sem sinal nenhum de cansaço, nenhum mesmo. Colabin, rompeu 16,30 para cima, está mirando 19,19,69. Klabin, KLBN, 4, fechou acima do pivô. Então tem pivô de alta confirmado aqui em Klabin, para cima está mirando 5,16, tá? Auri, 33. Auri, 3, aliás. É, ativo bateu no alvo, voltou tudo, está acionando aqui um pivô de baixa. Topo, fundo, confirmou, para baixo está mirando 13,48. Beleza? Felipe pediu o JHSF3, cumpriu o alvo. Bolso, simples assim, agora espera correção. LJQQ3, abriu em gap de alta. É o 9,4 de compra para amanhã? É. Eu pegaria? Não sei, aí eu vou analisar amanhã com calma. Então, nos 60 minutos, deu pivô de baixa, para baixo está mirando 6,5,70, tá? PTBL3. Ativo para cima segue mirando 9,07, correção normal por enquanto, nada de assustador. Carrefuls, é CRFB3. Também fazendo uma correção normal depois de toda a alta que deu, né? O ativo saiu de 10 reais lá para quase, é, para 14. Então, correção normal, por baixo as médias servem de suporte. AMBP3, para cima tem que vencer a média de 200 por baixo suporte no fundo de 20,50, tá? Eric, pediu vale 3 Petro, já falei. Lojas Renner, de novo, bateu na LTB e voltou tudo, né? Inclusive, fizemos um belo day trade hoje nela, na venda, no grupo fechado. Para baixo, continua mirando 17,50, tá? Via 3, abriu em gap de alta, devolveu tudo e está mirando 1,88. Queda sinistra em bicho, 8,65, que pancada. Para baixo, 1,73 no diário, segue chamando. E de olho, aqui, perder esse 1,78 vai ser um pivôzaço de baixa, tá? Ideal é o quê? Vai lá, belice com 1,73 e volta fechando acima de 1,78. Porque se fechar abaixo de 1,78 vai ser um pivô de baixa, tá? Magazine Luiza, também abriu em gap de alta, pancadão para baixo. Topo duplo dos 60 minutos, perdeu a LTA, que paulada, cara. Galera que operou notícia hoje passou mal, bicho. Porque eu vi um monte de gente falando hoje é varejo, 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 né? Afinal, caiu 0,50 na taxa de juros, então espera-se aí que o varejo se beneficie muito bem, né? Aí o negócio abre e testa uma região de resistência. Se o cara entende minimamente de gráfico, quando testou esse topo anterior e voltou, já era sinal de alerta. Mas aí, parceiro, dali foi só ladeira abaixo. Que paulada, cara. Amplitude do movimento de quase 10%. Que paulada. E no diário tá mirando R$3,00 de novo, tá? BRFS 3, tá de lado. Nos 60 minutos testou uma região de resistência, correção normal. Pra baixo tem a 7,2 como suporte. No diário aí, o que eu ficaria de olho? Se voltar daí com devida força, pode montar um ombro cabeça a ombro no diário, tá? Pra cima tem que vencer R$10,15 pra ficar legal na foto. Beleza? Então é isso daí. Um forte abraço a todos. Fiquem com Deus. Lembre-se, stop é nosso amigo. Tem que saber fazer alguma coisa no mercado. Tá ganhando bem? Aprenda a ler um pouco de gráfico pra saber se não é momento de fazer uma parcial. Ou mesmo coloca no bolso, esperar uma nova oportunidade. Não sabe operar vendido? Tem aula aqui no canal explicando toda a operação de operar vendido, coisa e tal. Tem que saber operar vendido. Beleza? Um abraço a todos. Fiquem com Deus. Valeu, pessoal. Tchau.